Ciclo de palestra Sena Madureira Boa tarde a todos, mais uma vez abrindo a nossa quinta-feira de reencontros, de Matar a Saudade e hoje eu confesso que eu estou ansioso pela palestra porque a gente fala em quinta dimensão pra cá, quinta dimensão pra lá ninguém tem ideia e até se fala, se esquece da quarta a coisa de 15 dias eu estava vendo que a quarta dimensão é a base da teoria do Einstein e no entanto com as descobertas do telescópio James Webb tem gente questionando a relação tempo-espaço mas nós vamos a quinta dimensão então chegou mais um conhecido seu de ordem, o Armando então nós vamos hoje ter aqui conosco a Simone Frazão que vai nos falar sobre vibrando na quinta dimensão antes de nós passarmos, eu vou me permitir agora fazer uma leitura do extrato do currículo da terapeuta Simone Frazão Simone Frazão Alves terapeuta e facilitadora de cursos holísticos e na área quântica tem curso de formação em naturopatia no Instituto de Naturosofia Aplicada nas modalidades, com as modalidades bases filosóficas anatomofisopatologia radiestesia iridologia programação neurolinguística e sugestologia cromoterapia argiloterapia cura prânica aromoterapia fitoterapia cristalterapia chakras maçoterapia holística chakras terapia reiki nível 1 ao mestrado caruna reiki nível 1 também ao mestrado florais de bar florais de minas florais de san germã drenagem linfática facial e corporal outros cursos desenvolvimento e liderança contação de histórias cura multidimensional arcturiana nível 1 ao mestrado e constelação familiar na sua experiência profissional nós queremos destacar que ela é palestrante no Lar Fabiano de Cristo com coordenação de um grupo de alunos de pós em cursos holísticos também palestrante da Universidade de Cândido Mendes ministrando cursos holísticos palestra no Clube Naval onde desenvolveu o tema a cura multidimensional arcturiana palestra no Ministério da Fazenda trabalhou um ano com terapia holística no setor de espaço de bem viver clinicamente atendimento holístico sob a responsabilidade do doutor Elcio que é o psiquiatra Universidade de Estado de Sá curso holístico faculdade de reabilitação Fraice ministrou palestras e aulas sobre comoterapia e reflexologia na GNT trabalhou no ano de 2008 com terapia holística no canal GNT TV Globo Globo Sartre trabalhou quatro anos realizando eventos na Semana da Saúde no período que vai de 2002 a 2004 na Rádio Bandeirantes participava do programa Debates Culturais com mesa redonda e entrevistas no Hospital Inca Pioneiras Sociais trabalhou com terapia holística palestra no Senac com tema também de cromoterapia um caminho para a saúde palestra no Inca com tema cromoterapia é co-criadora dos sistemas massagem violeta massagem relaxante com cromoterapia e cristais vibrando na quinta dimensão e os cristais luz para acessar a quinta dimensão eu lembro que ela conversando comigo também falou que teve entrevistas principalmente com a Leda Nagris não é isso? deve ter sido na TV aquela do governo tem que apertar aí o Cultura Educativa é a TV foi em 2015 foi lá isso aí a Leda Nagris eu tenho um certo conhecimento com ela e realmente ela só e não estou querendo puxar para o seu lado ela só pega temas que realmente estão em evidência ou que traz algum conhecimento algum resultado prático para todo mundo então com os senhores a terapeuta Simone Frazão gente boa tarde muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês falando sobre um tema assim muito interessante quinta dimensão que dá pano para a manga e eu já vou aproveitar e dizer para vocês que eu vou desenvolver todo esse tema de uma forma mais prática falando de como que a gente no nosso dia a dia a gente pode sintonizar com essa frequência da quinta dimensão que é bastante alta no decorrer dos nossos slides eu vou mostrar como é que a gente pode medir a nossa frequência que através da tabela de emoções de Hawking foi um psiquiatra que dedicou a sua vida a descobrir como que as pessoas poderiam elevar a sua vibração então ele criou essa tabela que hoje muitos terapeutas holísticos e quânticos utilizam essa tabela que eu vou mostrar para vocês mas eu vou basicamente me ater a parte comportamental cognitiva porque para estar na quinta dimensão a gente precisa mudar a forma como a gente pensa a forma como a gente fala e a forma como a gente age no dia a dia é isso que vai fazer você sintonizar com essa frequência tão alta e tão positiva então eu não vou aqui ficar falando do Arcanjo Miguel embora eu adore todos esses seres divinos de luz mas o que eu vou basicamente fazer é falar como é que você pode sintonizar com essa frequência tudo bem? e aí eu vou falar um pouquinho assim sobre a minha história como que eu cheguei nesse vou ser o acerto aqui acertei vou falar do meu propósito como que eu cheguei nele bom, eu cheguei nele pela dor os meus pais a minha mãe sempre teve desde que eu me entendo por gente minha mãe sempre teve esquizofrenia meu pai era fidelíssimo a minha mãe cuidou da minha mãe assim de uma forma fantástica foi muito fiel a minha mãe mas ele acabou adoecendo também ele acabou desenvolvendo Alzheimer e aí a minha mãe sentiu bastante porque ela só contava com ele eu e minhas irmãs não moravam mais com eles e aí a minha mãe sentiu bastante porque meu pai que fazia tudo por ela e meu pai esqueceu dela como Alzheimer faz a gente esquecer das pessoas e aí eu entrei no circuito fui ajudar os meus pais eu já estava começando um caminho espiritual estava começando a minha caminhada no Ramatiz que é uma casa de tratamentos espirituais e como nada é por acaso um sincronismo eu comecei a ajudar os meus pais então eu fiquei de intérprete porque o meu pai não conseguia se comunicar com a minha mãe e a minha mãe sentia bastante então eu fiquei de intérprete entre os dois comecei a cuidar deles e aí eu comecei a buscar isso me deu uma vontade enorme de cada vez mais ajudá-los e eu me sentia impotente e eu comecei a estudar sobre as terapias holísticas inicialmente a cromoterapia encontrei um resultado fantástico e tratei dos meus pais com as terapias comecei a estudar bastante só que eles partiram para o mundo espiritual e aí eu fiquei com esse tema com essa vontade de agregar valores novos valores na vida das pessoas eu aprendi muito com os meus pais eu tenho uma gratidão eterna porque eles foram meus precursores do ofício que hoje eu atuo então eu tenho muita gratidão pode ser que eles estejam até por aí me ouvindo quem sabe bom e aí eu me transformei comecei a estudar bastante e cheguei num ponto onde eu comecei a me movimentar para agregar novos valores novos saberes para mim e para as pessoas que estavam ao meu redor e aí eu comecei a me movimentar nesse sentido estudei muito pelo que vocês viram kit completo estudei bastante foram quase 30 anos de estudo em terapias holísticas e quânticas conheci vários lugares trabalhei em vários lugares e tive N eu já perdi a conta dos pacientes que eu já atendi até hoje os alunos que eu já tive tem uma dela que está aqui a Mila obrigada pela sua presença bom e aí eu comecei a querer produzir mais leveza na vida das pessoas mais tranquilidade mais paz porque era isso que eu estava encontrando nesse conhecimento e fiz disso a minha vida me tornei a terapeuta que eu sou hoje ajudando as pessoas também a acessar uma frequência mais elevada porque eu descobri com a doença dos meus pais que existe um perfil do doente cada doença está falando do doente em terapia holística a gente não entende muito a doença a gente entende o doente o que faz ele fazer uma diabetes um Alzheimer como foi o caso do meu pai geralmente as pessoas que fazem esse problema com Alzheimer eles querem fugir do que está acontecendo com eles eles ficam literalmente ausentes então o meu pai em determinado momento ele quis se ausentar porque ele não estava aguentando o sofrimento e aí cada vez mais eu comecei a buscar sobre esse conhecimento e é isso que eu faço eu ajudo as pessoas a que elas possam acreditar mais na vida entender melhor seu processo interno porque sim como que você se movimenta internamente vai refletir no seu externo na sua família na sociedade e é isso que a gente está vendo por aí as pessoas confusas perdidas né uma troca de valores é isso que a gente está observando só que caminhando a isso tem uma tem algumas pessoas alguns grupos que estão trabalhando pela melhoria do planeta nosso planeta por mais que esteja pesado né isso realmente está acontecendo principalmente depois da pandemia e veio essa questão política eu não vou nem entrar nesse mérito né mas tudo isso trouxe um resultado e é o que a gente está vendo agora mas por outro lado existem saberes conhecimentos que podem te ajudar muito e aí que eu entro né então comecei a atuar como uma agente de transformação no mundo né uma agente de transformação de cura no planeta eu tenho a intenção de ajudar o planeta terra a ser desbloqueado eu sei que eu sou uma formiguinha um grãozinho de areia mas eu quero fazer a minha parte e é isso que eu faço e é isso que eu incentivo as pessoas a acreditar na vida apesar de tudo apesar de toda essa crise todo esse lado obscuro tem luz e é isso que a gente vai ver daqui a pouco bom deixa eu ver se eu me entendo aqui sim agora chegou a hora da meditação nós vamos fazer uma ativação do nosso coração né o nosso cardíaco que é o portal multidimensional que ativa a quinta dimensão quem quiser vibrar na quinta dimensão com uma dimensão mais alta precisa acessar o coração vibrar na quinta dimensão é você ouvir muito mais o coração do que a mente e eu não estou falando contra a mente contra a razão só que nós ficamos muito cerebrais e nós esquecemos de sentir sentir a vida e o verdadeiro conhecimento ele vem da alma ele vem do sentir então a gente vai fazer uma meditação agora e vai nos levar ao nosso coração tudo bem? vocês estão animadas? vamos lá então pode colocar a música baixinha vou pedir para vocês fecharem os olhos por favor descruza os braços as mãos vamos agora acessar a frequência da quinta dimensão fechem os olhos traz o seu coração para cá o seu estado de presença para esse momento para o seu corpo e preste atenção ao local onde você está sentado preste atenção no seu corpo respira profundo inspirando o ar pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca e enquanto você faz isso um fio dourado desce em direção a sua cabeça um fio dourado vai descendo e penetrando no seu chakra coronário ligando você a uma supra consciência mentalmente visualize um lótus de mil pétalas que vão se abrindo à medida que esse fio dourado penetra nesse chakra um chakra muito importante que te liga a toda a vida no planeta que te liga a tudo que te liga ao sistema ao qual nós estamos ao momento de você sentir essa conexão com tudo que te cerca através desse chakra de cor violeta mentalize essa cor e veja esse lótus se abrindo é você se abrindo para o todo para uma consciência mais ampla no fio dourado ele vai descendo mais um pouquinho encontrando seu chakra frontal localizado entre as sobrancelhas também chamado de terceiro olho terceira visão é o olho espiritual ligado à glândula pineal que é a sede da alma você é a alma que estale esse corpo e deixe esse fio dourado abrindo a sua terceira visão fazendo você ter uma clara visão das coisas e principalmente de si mesmo e o fio dourado vai descendo mais um pouco e entrando em contrato agora com o chakra da garganta o chakra laríngea e uma luz azul prateada começa a ser irradiada nesse momento você ativa a sua verdade pessoal a sua auto expressão muito importante para acessar a quinta dimensão que as suas palavras a partir de agora possam vir com mais sabedoria com mais leveza que sejam palavras doces e sábias e o fio dourado vai descendo mais um pouco e ainda encontrará agora o seu chakra cardíaco o portal multidimensional que te liga na quinta dimensão os seres os seres intraterrenos os seres mais evoluídos todos eles são humanos nas suas mensagens e através desse chakra do coração que você cura o seu emocional que você acessa uma dimensão maior através do perdão da cura das mágoas e dos ressentimentos mentalize o seu coração vibrando numa luz rosa pense em alguém que você precisa perdoar e olhe para essa pessoa agora imaginando que você a perdoa e vice-versa respire dentro do seu coração sagrado porque sim ele é sagrado respire dentro do coração é como se a sua consciência nesse momento fosse o seu coração como se o seu pensamento o seu cérebro estivesse no coração acesse a sua sabedoria acesse o amor sabedoria que é a forma que é a forma de amar na quinta dimensão a forma de amar dos mestres dos nossos mentores e seres divinos desça 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 mais um pouquinho esse fio dourado vamos encontrar agora um outro centro muito importante o chakra umbilical esse chakra está relacionado ao nosso poder pessoal a maneira como nós nos postamos diante da vida como nós nos projetamos no mundo é preciso coragem é preciso força e ousadia para viver nesse mundo material da 3D então eu preciso ter esse centro fortalecido eu preciso ter autoconfiança coragem força e abertura mentalize um sol dourado e projete esse sol no mundo físico através dos seus dons e talentos através da sua essência e o fio dourado vai descendo mais um pouquinho e vai encontrar agora o segundo chakra trabalhando a sua parte criativa trabalhando a sua criança interior uma criança que ficou lá ferida com as suas mágoas e ressentimentos do passado e que ainda vibra nessa frequência e vamos mentalizar que nós somos crianças agora e que a gente consegue se desenvolver a gente consegue toda a atenção do mundo a gente consegue se divertir apesar de tudo a gente consegue ativar a nossa criatividade a criatividade da criança e finalmente vamos puxar esse fio dourado agora para o chakra básico de cor vermelha um chakra muito importante que nos liga aos nossos ancestrais os nossos antepassados que nos liga a terra Gaia esse planeta que nós estamos encarnados e que a gente possa fortalecer as nossas raízes fincar as nossas raízes aqui na terra ancorando o nosso eu superior os nossos corpos de luz aquilo que realmente nós somos mas que esquecemos por causa do lado material então que nesse momento você possa ancorar sua energia aqui para que a gente siga com a nossa palestra eu tenho certeza que esse dia de hoje já 31 de agosto de 2023 marca aí no calendário é o dia que vai marcar uma grande virada de chave na sua vida eu tenho certeza você não está aqui por acaso nós não estamos aqui por acaso não existe o acaso a vida é significativa ela tem um sentido maior vamos nos ligar nesse sentido maior e agora você vê ao seu redor uma esfera de luz dourada e essa esfera de luz dourada ela te protege e ao mesmo tempo ela serve de um guia para os próximos passos sim porque nós estamos encarnados nós estamos vivendo aqui e nós precisamos saber os próximos passos é uma jornada a gente não pode mais ficar parado tem muito lá na frente tem muito que conhecer muita vida apesar de todos os desafios de todas as negatividades de todos os eventos que já houveram e que haverão mais fortalecidos ancorados com uma nova frequência a gente vai poder enfrentar melhor isso e ainda vai ajudar outras pessoas respira profundo e se prepara agora para você abrir seus olhos abrir os olhos com uma nova perspectiva uma nova visão da vida aí vamos voltando está todo mundo bem? estão vivos? vocês gostaram gente? diz que sim hein? por lino espontânea pressão sim vamos lá tem muita coisa a ser falada né coronel? então vamos começar a falar sobre a transição planetária né? nesse momento da humanidade da nossa humanidade nós estamos dando um salto da terceira dimensão para a quinta dimensão né? não é nem para a quarta vamos direto para a quinta porque o negócio está tão feio né? que os diretores divinos falaram assim olha vão ter que ser da terceira para a quinta e é o que está acontecendo nesse momento e para dar esse salto a gente precisa de treinamento depois eu vou falar sobre um curso a gente precisa treinar existe um manual da quinta dimensão né? que eu estou preparando então essa transição ela teve início em meados do século XVIII desde o século XVIII nós estamos em transição planetária tá? e nós estamos nas últimas décadas aí você vai dizer assim como assim Simone? porque o mundo está eu vou falar uma expressão que eu costumo falar que é muito engraçada eu chamo de boné velho né Celso? eu digo que o mundo está um boné velho né? e é verdade por quê? porque as pessoas elas não estão despertas né? muitas pessoas já estão despertas mas a grande massa não está por quê? porque a terceira dimensão ela é muito densa o planeta Terra ele já oficialmente ele já entrou em quinta dimensão vocês acreditam nisso? diz que acredita tá? ele já entrou que é o mundo da regeneração nós não somos mais considerados um planeta de expiação e provas né? somos considerados agora um planeta em regeneração porque não está regenerado claro que não ainda não por isso é que cada pessoa que desperta né? quanto mais pessoas despertarem pra essa realidade mais chance nós temos quer dizer o planeta de qualquer forma ele tá em quinta dimensão certo? há algumas mensagens algumas não muitas várias que mostram que apenas um terço da humanidade vai conseguir ficar no planeta regenerado isso não é a Simone que está falando isso são mensagens existem livros escritos sobre isso tem muita coisa e eu acredito que boa parte não vai conseguir ficar por quê? porque as pessoas estão vibrando muito no negativo ainda quando a gente chegar lá no slide que fala sobre a medição da nossa frequência eu vou falar já vou até aproveitando pra falar agora a maior parte das pessoas vibra em 178 hertz é muito baixo muito embora existam muitas pessoas que já vibram em 400 500 600 a vibração da quinta dimensão 600 hertz pra cima mas já existem pessoas que vibram em 400 hertz 500 300 isso é maravilhoso mais tarde nós vamos falar sobre isso é maravilhoso mas a grande maioria está vibrando em 178 hertz segundo a escala de Hawkins o que que isso significa significa que a maior parte das pessoas ainda vive pelo orgulho se fazendo de vítima culpando os familiares as pessoas os cônjuges não é assim eu falei pra vocês que eu vou falar sobre comportamentos que tem tudo a ver pra você conseguir sair dessa frequência então a maior parte vibra muito nessa frequência de culpar o outro sabe de situações de ciúme disputa tudo isso está relacionado com a terceira dimensão a terceira dimensão o que que significa o lado material aí você vai dizer assim mas eu preciso da matéria sim nós estamos encarnados nós temos que pagar fazer os nossos pagamentos não é isso então a gente necessita do mundo material mas você não pode ficar preso escravo do mundo material então a terceira dimensão ela é muito densa porque ela as pessoas ficam muito voltadas para o material né obtenção de status obtenção de bens nada contra a riqueza a prosperidade maravilhosa mas a gente tem que saber direcionar melhor isso a vida não é só o lado material porque se fosse o mundo estava uma maravilha nós não estaríamos né dessa crise que a gente está vendo no mundo inteiro se o lado material só fosse o necessário nós somos o lado espiritual nós somos o lado emocional mental esse corpo que nós estamos ele é um veículo pelo qual a gente se expressa mas ele não é o mais importante a vida está muito além disso então vibrando nessa faixa fica muito difícil de obter felicidade vocês concordam? fica muito difícil de ter justiça e por aí vai eu não vou entrar nesse mérito aí não as pessoas que vibram na faixa de 400 hertz já são pessoas com alta vibração e existem pessoas com alta vibração elas não estão ainda perfeitas mas elas estão a caminho de uma elevação então são pessoas quem são essas pessoas que vibram em 400 hertz são pessoas que pararam de se fazer de vítima vivem daquilo que elas gostam de fazer encontraram um sentido maior para a vida delas ajudam outras pessoas tentam elevar a frequência do planeta eu acho que cada um de nós aqui deve conhecer alguém assim gente fala que sim eu vou ficar assustada com certeza você conhece alguém assim alguém que se preocupa com o próximo alguém que é mais resolvido que consegue lidar melhor com os desafios da vida essa pessoa não é perfeita mas ela já está mais elevada então o ideal é que a grande maioria suba essa frequência em 2012 o nosso sistema solar entrou definitivamente no cinturão de fótons o que isso significa que a luz cristalina que emana do grande sol central ela conseguiu emanar aqui para o planeta e aí nós conseguimos então ver além através de um trabalho fantástico de mentores espirituais de espíritos elevadíssimos nos ajudando a gente crescer então essa luz ela destruiu a grade magnética que envolvia a terra eu não sei se vocês viram vídeos souberam dessa mensagem as pessoas falavam assim a luz venceu quem ouviu isso levanta a mão a luz venceu foi por causa desse evento ela venceu nesse sentido não é a luz venceu porque agora mudou tudo começou a mudar essa grade magnética que envolvia a terra como escudo uma prisão se rompeu e aí agora a gente está conseguindo acessar vibrações mais altas claro que a gente não está conseguindo ver isso completamente porque como eu falei a maior parte das pessoas ainda vibra muito no negativo numa faixa de 178 hertz mas existem muitos grupos muitas pessoas que estão vibrando mais alto 500 600 hertz né vamos lá essa transição planetária ela nos trouxe muitos sintomas que são chamados de sintomas do despertar vocês já ouviram falar sobre isso? quem já ouviu falar? levanta a mão sintomas do despertar ou seja você começa a sentir uma série de coisas como mudança no padrão do sono palpitações cardíacas dores de cabeça ansiedade depressão né coloquei vários ali né frio e calor inexplicáveis é impaciência crise de pânico não é? isso tem acontecido demais isso são sintomas do despertar ah mas então essa coisa de quinta dimensão isso não é bom porque se eu vou começar a passar mal a questão não é essa questão que a vibração que está vindo para o planeta porque é Gaia que evolui é o planeta Terra que evolui não é você exatamente né você que está aqui vai evoluir só que como você desconhece muitos de nós desconhecem o que está acontecendo e resiste muito né gente a gente resiste muito a mudança as pessoas de uma forma geral elas são muito apegadas porque na terceira dimensão o apego é demais as pessoas são extremamente apegadas as pessoas são egoístas são não elas estão né estão nesse estado de sofrimento de egoísmo de mágoa de ressentimento então como você não está receptiva para uma mudança maior você começa a resistir e essa resistência começa a causar esse tipo de coisa e também pode ser um grande gatilho para sua mudança muitas pessoas mudaram após ter tido um câncer após ter tido isso aquilo após ter tido uma crise uma grande crise de ansiedade muitas pessoas mudam a partir da dor comecei a falar para vocês da minha questão para os meus pais eu comecei nesse caminho por causa da dor e aí descobri um mundo que é onde eu estou hoje né então as pessoas às vezes elas evoluem às vezes não a maior parte do tempo elas evoluem porque elas vem algum gatilho e elas vão ter que descobrir a cura e a cura é você mudar o seu comportamento é isso que a gente vai falar hoje quando você muda o seu comportamento quando você muda a forma de pensar tudo muda até as pessoas que estavam conosco às vezes saem e entram outras pessoas já aconteceu com alguém aqui isso de você mudar de perspectiva mudar o seu padrão mental emocional e aí outras pessoas entram na sua vida porque já não não comporta mais aquele tipo de pessoa próxima de você porque você mudou houve uma mudança você saiu de um padrão né e foi para outro padrão aí você conheceu outras pessoas outro pano de fundo totalmente diferente mas não é só os sintomas negativos não tá quem já está mais próximo é quem é mais eletivo a essas mudanças tem outros sintomas que sintomas são esses desejo de encontrar o parceiro ideal sentir-se mais perto dos animais e das plantas concordam sensação de paz interior em dados momentos da sua vida você sente uma paz assim indescritível a paz que você sente né isso é um sintoma do despertar você está despertando para algo maior e como você está mais eletivo então você vai ter sintomas benéficos né mais tranquilinhos sentimentos de unidade porque na terceira dimensão a gente se acha separado das pessoas e do todo e quando você entra numa faixa de frequência mais evoluída você se sente ligado a tudo e a todos é uma sensação de estar ligado ao planeta as pessoas eu não preciso estar com 500 pessoas do meu lado para eu me sentir bem né tem pessoas até que falam assim ah eu adoro ficar sozinho por quê as vezes a pessoa não tem nem consciência porque ela gosta tanto de ficar sozinha mas é porque ela vai poder sentir mais essas vibrações poder concatenar melhor seus pensamentos não é a pessoa se sente bem sozinha porque na verdade ela não é sozinha a hora que ela quiser ela pode ligar para alguém ela pode sair mas é a sensação de se sentir em unidade com todos tá outras pessoas se sentem inspiradas né a fazer alguma coisa através da escrita da pintura da dança né e tem pessoas que começam a canalizar esse é o meu caso eu comecei num dado momento a fazer canalizações aí canalizei a massagem violeta que é uma massagem completamente diferente e outros os cristais de luz para acessar você começa a entrar numa outra sintonia não é que você está ah eu estou iluminada agora não eu tenho muitos desafios eu tenho muita coisa que eu preciso melhorar eu estou muito longe de estar mas mas você começa a adentrar um caminho melhor e isso já é muito bom isso te dá uma paz interior muito grande né então acredito que muitos de nós aqui tenham tido pelo menos um ou dois dessas sensações desses sintomas tá vamos continuar a humanidade já vem se preparando para entrar na quinta dimensão como os movimentos de defesa da mulher a mulher cresceu muito né os movimentos também de etnias com diferentes gêneros né a busca intensa pela espiritualidade vocês concordam as pessoas estão buscando muito a espiritualidade claro que a maioria não sabe ainda bem escutou o galo cantar não sabe aonde né mas elas estão buscando uma hora vai então a busca intensa pela espiritualidade é um reflexo disso uma mudança nos hábitos alimentares econômicos e sociais eu percebo muito isso nos dias de hoje as pessoas se interessando muito pelos animais né pelas plantas pelo meio ambiente cada vez mais eu vejo movimentos de pessoas mudando a alimentação isso é uma verdade é o cuidado maior com o meio ambiente com os animais uma grande quantidade de pessoas buscando o autoconhecimento através do autoaprimoramento várias pessoas buscando terapias eu como terapeuta holística e também da área quântica posso dizer isso para vocês porque quando eu comecei assim era muito difícil as pessoas começam a achar que você é louca não é muito normal não então quando eu comecei há 30 anos atrás era mais difícil as pessoas sim as pessoas vinham mas era muito mais difícil hoje as pessoas buscam muito esses atendimentos porque hoje foi liberado para o nosso planeta uma série de ferramentas energéticas quânticas muito necessárias ao desenvolvimento que nós estamos hoje então eu não estou falando mal da psicologia da psiquiatria de nenhuma modalidade terapêutica mas hoje como nós estamos é necessário umas terapias mais rápidas multidimensionais que envolvam todo o que é multidimensional envolvendo todos os aspectos do seu ser aspecto emocional espiritual material financeiro então hoje existem técnicas que a gente pode utilizar para poder ir mais rápido vou dar exemplos teta healing cura multidimensional arquitoriana vocês já ouviram falar dos arquitorianos quem já ouviu levanta a mão muita gente eles estão chegando e outras terapias o reiki que nossa já está bem difundido e o cromoterapia e outras terapias hoje as terapias quânticas estão tomando cada vez mais um avanço ajudando muitas pessoas a saírem de uma frequência para outra de uma forma mais rápida trabalhos com mesas radiônicas e com outros trabalhos tem muitos trabalhos vou mudar gente e o que é a quinta dimensão pelo amor de Deus o que é a quinta dimensão é um estado de consciência de elevadíssima frequência realmente não é fácil atingir a quinta dimensão mas é possível se você quiser se você tiver interessado você for um buscador você vai conseguir a luz ela é intensa e nada fica escondido nem mesmo os pensamentos das pessoas porque a gente consegue captar o campo quântico do outro porque nós vivemos num campo nós aqui nessa sala estamos num campo de força e todas as nossas auras são campos de força então nós formamos uma egrégora que é o conjunto dessas forças e isso significa alguma coisa aí temos que ver se a qualidade desse campo se ele está vibrando numa frequência boa e a gente pode medir a frequência também dos ambientes pode medir a frequência dos objetos e pode elevar a frequência do ambiente dos objetos da aura nós temos a radiestesia que nos dá essa ferramenta fantástica maravilhosa é o mundo de regeneração ah mas ninguém está vendo ninguém se regenerando sim num cômputo geral você não está vendo isso mas isso está acontecendo e eu estou aqui hoje dando essa palestra para contribuir que mais pessoas possam pensar diferente possam despertar como eu falei hoje pode ser um marco no dia 31 de agosto de 2023 pode ser um marco de uma grande mudança nas nossas vidas até na minha gratidão então eu estou aqui nesse momento contribuindo para que? para o mundo de regeneração a característica principal é a integração com o eu superior porque nós não somos esse corpo nós estamos nele não é? nós ainda respondemos muito pela nossa personalidade mas na realidade nós somos muito mais do que a personalidade a personalidade é só um codinome é só uma maneira de você estar aqui mas agora nessa fase planetária nós precisamos integrar o eu superior com a nossa personalidade então vivo hoje o resto que você o resto você vive conforme for acontecendo isso não significa que você vai deixar a vida te levar igual a música do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar não é bem por aí mas é um estado desapegado de ser e não significa que esse estado desapegado você não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo na verdade você vai ter até mais controle por quê? porque você vai estar entrando numa faixa muito sutil numa faixa mais leve a leveza é que faz você sua vida fluir quanto mais denso quanto mais contraído você é pior quanto mais leve melhor é isso que está querendo dizer você vai deixar as coisas acontecendo mas você vai fazer sua parte vai fazer os exercícios vai meditar vai começar a ter uma outra visão da sua vida e aí as coisas vão acontecendo a espiritualidade maior que nos acompanha ela sabe quem está despertando ela sabe que essas pessoas aqui estão preparadas quando o aluno está pronto mestre aparece o velho ditado então na quinta D o propósito da alma ele é vivido totalmente o espiritual surge como uma intuição e telepatia vou até ficar aqui embaixo a energia é a da bondade do amor da reverência as pessoas que estão vibrando na quinta dimensão elas são mais reverentes a vida elas têm uma ligação maior com o sagrado elas têm mais gratidão e param de reclamar e quando você para de reclamar você entra numa outra frequência é como se fosse um portal é e tudo flui você tem que experimentar fazer isso mas fazer isso sempre ter isso como um hábito de agradecer e de não entrar em choque não quer dizer que você não vai ter opinião que você não vai ter o senso crítico claro que não você tem o seu cerne mas você não consegue convencer ninguém brigando discutindo tentando convencer muito pelo contrário os nossos filhos como é que a gente ensina os nossos filhos pelo exemplo e não pelas palavras eles não aprendem pelas palavras mas pelo que a gente faz né exatamente a consciência ela sintoniza a vibração de luz porque você já saiu dessa questão do reclamar quando você entra na gratidão que é uma vibração altíssima inclusive nessa escala de Hawkins ele disse que é uma das mais poderosas é a energia da gratidão ela nem aparece na escala mas ela já está intrínseca lá né então assim se você entrou na gratidão começa a agradecer tudo até as coisas negativas que você acha que são negativas dá graças a tudo tá na bíblia né dá graças a tudo dá graças porque aí você sai dessa sintonia e entra numa faixa mais e aí vem o que o paraíso na terra o paraíso na terra gente isso pode ser um fato depende de nós né vibrar em quinta dimensão nos permite acessar a sabedoria e a conexão com tudo então por isso que a gente começa a canalizar você começa a entender melhor as pessoas e aí você para de discutir né você faz silêncio porque você já entendeu não precisa nenhuma nem duas você já entendeu tá vibrar em quinta dimensão né vibrar na quinta dimensão é acessar o conhecimento que vem da alma e esse conhecimento que vem da alma eu só posso acessar se eu fizer isso que eu acabei de falar agradecer é tem uma técnica que eu uso com os meus alunos que é assim claro que você vai ficar com raiva chateado claro que você ainda tá na faixa ainda negativa ainda mais baixa né mas a boa notícia é que você pode cancelar então são palavras simples né viu que você escorregou na casca de banana né então você o que você vai fazer cancela 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 e aí fala o contrário pode parecer que isso não é nada que é bobinho mas não é não porque o nosso cérebro ele precisa que você alimente ele então se você mandou um comando pra ele cancela 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 e vai cancelar e aí você fala uma outra coisa como eu falei é comportamental é cognitivo o negócio você não precisa ficar fazendo sabe viajando na maionese muda o dia a dia muda como você fala como você sente vai mudar tudo é mais simples do que a gente imagina tá imaginar visualizar decretar é cocriar um mundo melhor pra si e pra outros existem alguns comandos que são chamados de comandos quânticos acabei de falar um deles né cancela 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 nem que você cancele o dia inteiro semana eu já cancelei uma semana inteira gente né eu falei nossa mas caramba tá ruim um negócio aqui então você pode cancelar dias inteiros né Celso pelo menos você já tá se ligando que você precisa mudar né então assim você decretar visualizar imaginar isso são informações que você tá transmitindo pro cérebro que através das sinapses vai programar a nova informação então assim tem alguns comandos eu vou compartilhar com vocês dois comandos assim fantásticos um deles é se vocês até quiserem anotar porque tem coisas que não estão ali se você quiser anotar não sei como é que você pode anotar ou então anota na mente é código alma a minha consciência escolhe olha só o que eu tô falando a minha consciência escolhe sair de imediato da ressonância das consciências negativas ao meu redor olha só que declaração que você fez código alma minha consciência escolhe sair de imediato da ressonância das consciências negativas ao meu redor e vai repetindo o cérebro aprende por repetição né código alma minha consciência escolhe sair de imediato da ressonância das consciências negativas ao meu redor depois se vocês quiserem o meu instagram é arroba cromovida se vocês quiserem entrar a gente fala sobre isso eu posso enviar pra vocês oi arroba cromovida de cromoterapia arroba cromovida tá outro que você pode fazer logo em seguida porque esse foi o de limpeza tá mas você vai fazer agora um bem positivo código alma a minha consciência escolhe acessar agora as consciências positivas ao meu redor olha só que declaração que você está fazendo vou repetir código alma a minha consciência escolhe acessar agora as consciências positivas ao meu redor nossa isso muda tudo isso é só a ponta do iceberg existem vários comandos que você pode fazer falar repetir e vai mudar tudo tá nós podemos alterar a matéria com o nosso pensamento e sentimento diário por que que eu falo isso porque pela física quântica e estudando sobre o colapso de onda que é um termo quântico nós podemos colapsar o que a gente quiser na nossa vida vai depender do nosso pensamento e o nosso sentimento diário o que eu faço de mim o dia inteiro vai me trazer um resultado só que a gente fica com a mente capturada eu digo que a nossa mente é capturada pelo jogo de futebol não estou falando mal do jogo de futebol não mas a nossa mente fica capturada por uma série de outras coisas que não vão nos trazer resultados ou melhor vai trazer um resultado negativo em vez de você estar lá visualizando decretando se movimentando a prosperidade é movimento então eu preciso me movimentar se eu quero que mude eu preciso me movimentar então voltando a falar do colapso de onda o que que acontece o nosso pensamento ele é tão ele é tão forte e se a gente dirigir bem ele ele pode movimentar os elétrons que não ficam no orbital eles saltam mas eles fazem isso depois que você observa você é o observador da sua vida então se eu observo só o que é bom o que que os elétrons vão fazer eles vão sair do orbital eles vão lá para o espaço quântico eles vão reunir as partículas subatômicas que são elas que agregam o material não é isso agregou as partículas subatômicas formou alguma coisa formou essa cadeira né formou alguma coisa mas é preciso que a gente tenha um pensamento dirigido é preciso que você observe o que você está observando da vida quanto mais você reclama e diz que você não está conseguindo você tem toda razão você não vai conseguir mesmo não é você não vai conseguir porque essa foi a sua decisão mas se você se orientar de uma outra maneira o que que você vai fazer os elétrons eles vão sair do orbital eles vão encontrar lá o campo quântico e vai colapsar a onda que onda o seu pensamento né falando assim parece fácil né mas é isso é simples assim a questão é você decidir fazer isso entrar numa né vou fazer isso tá vocês estão cansados podemos continuar estão gostando fala que sim hein então sobre vibração e frequência né e aí eu não posso deixar de falar de citar o nícolas tesla maravilhoso cientista que provou né que quem entendeu o universo pensa em termos de energia e frequência tudo é energia e frequência obrigada tudo é energia e frequência no universo se a gente entender isso a gente vai conseguir mudar a nossa vida através do pensamento e sentimento criamos criamos um campo de força atrativo que determina a nossa frequência o que que determina a nossa frequência 178 200 400 o nosso pensamento e o nosso sentimento é isso que determina é simples assim e aí a gente pode medir e elevar a nossa frequência e aí está lá a escala de Hawkins da consciência né está lá a imagem dele também é através da sua veja bem através dos seus pensamentos e sentimentos diários você cria uma identidade vibracional concordam é o teu colorido eu penso todo dia que a minha vida é maravilhosa né e aliás tem comando pra isso né a gente pode fazer seria assim universo me mostra como meu dia pode ser maravilhoso hoje e o universo escuta e aí você vai repetindo me mostra como pode ser maravilhoso hoje e aí ele começa a te enviar elementos do seu comando mental né o nosso cérebro se comunica né de uma maneira eletromagnética com o universo e ele vai começar a te enviar os sinais resta você ficar atento não é neurótico atento né então aqui tá a escala né lá em cima 700 hertz a iluminação 600 chegar a 600 hertz é a paz 540 alegria e por aí vai né tava falando pra vocês que a média está em posso até mostrar aqui é um 75 um 78 né é a base da humanidade humanidade tá vibrando aqui como que eu posso elevar minha frequência como é que eu vou subir de 175 para 500 de uma vez só não por quê porque eu não vou conseguir isso pode ser que pode ser que não me faça bem vibratoriamente mentalmente não tem como você fazer isso então o ideal é que você suba né de 175 para 200 quando a gente chega aqui em 200 hertz já melhorou bastante tá já não é considerada uma vibração negativa coragem é uma vibração maravilhosa aqui a gente a pessoa quando ela chega a 200 ela já está pensando diferente ela já está começando a ver que tem outras coisas que ela pode se esforçar para sair daquele estado que ela está porém ela ainda está muito pertinho das vibrações baixas e se acontece alguma coisa ela baixa de vibração de frequência o ideal é cada vez mais para cima não se conformar ah eu estou em 250 não se conforme com isso comece a fazer a assumida 250 para 310 310 é uma vibração boa tá uma vibração boa porque você já saiu dos sentimentos negativos né quais são eles e gente vou voltar ah estava aqui você já saiu dessas vibrações aqui raiva desejo medo né então assim você já saiu né porém você pode descer a qualquer momento acontece alguma coisa você desce então o ideal é você ir subindo e como que a gente faz isso né através das palavras dos pensamentos positivos e como é que eu fico positivo treinando não tem outra situação tudo bem você pode fazer um trabalho energético por exemplo com os arquiturianos os arquiturianos eles são seres de quinta dimensão é uma vibração altíssima existe uma metodologia arquituriana através de símbolos quânticos que são muito fortes eles podem subir a sua frequência claro energeticamente mas você precisa mudar a sua postura mental de qualquer maneira porque senão daqui a pouco você vai descer de novo então o ideal é que você mude o seu comportamento a forma como você se posta na vida dá trabalho dá sim dá trabalho porque a gente resiste a gente quer continuar no mesmo ponto achando que vai vir um plin mas o plin a mágica é a sua decisão de mudar e por isso tem as terapias quânticas para te ajudar acabei de dar a vocês compartilhar alguns comandos que pode ajudar muito para você sair da frequência vamos lá como medir a vibração nós podemos medir a nossa frequência com um pêndulo vocês conhecem um pêndulo da radiestesia a gente pode medir através daquela tabela ali tem essa régua então a gente pode colocar o pêndulo aqui e medir para fazer isso você precisa descobrir o seu sim e o seu não do pêndulo para isso tem aula os cursos que eu ofereço os meus alunos eles aprendem a manusear o pêndulo e a descobrir o seu sim e o seu não tá e aí vai poder fazer essa medição aqui caso você não queira fazer a medição com pêndulo você pode fazer através do teste muscular que aliás foi proposto pelo David Hawkins o que criou essa tabela você pode fazer pelo teste muscular pode fazer pelo pulso ou você pode fazer o teu corpo é um pêndulo você pode fazer a pergunta quero saber se eu estou em 200 hertz então eu faço a pergunta mental e aí eu vou prestar atenção se o meu corpo vai pra frente que seria um sim ou ele vai pra trás que seria um não isso é muito simples de fazer é só você pegar essa tabela isso você pode conseguir pela internet vai imprimir e aí você vai fazer essa pergunta isso que eu acabei de mostrar pra você você vai perguntar é simples assim a minha frequência está em 200 hertz se o teu corpo for pra frente significa que sim se não você vai vendo até onde que a sua frequência está é simples assim de outro modo você pode analisar o seu comportamento o seu pensamento diário pra saber onde que você está no meu trabalho como terapeuta eu criei uma terapia chamada terapia de acesso à quinta dimensão onde eu meço a energia do meu cliente eu converso com ele eu faço uma anamnese e aí eu sei onde que ele está eu sabendo onde ele está eu vou procurar elevar ele pra chegar pra mais pra cima como eu mostrei pra vocês explico a ele oriento a ele que ele precisa subir a energia quanto mais ele tentar elevar a frequência pra ele vai ser muito melhor se por acaso acontecer alguma coisa e baixar a frequência dele porque isso é muito fácil baixar a frequência é facílimo por isso que a gente precisa treinar treinamento e aí eu também criei um curso chamado vibrando na quinta dimensão é um curso onde eu ensino pros meus alunos a elevar a frequência tá vamos lá então como elevar a vibração aqui já é a tabelinha admitindo que você já está vibrando a partir de 200 né como eu falei 200 hertz já é considerada uma energia uma frequência boa não é ótima mas pelo menos você saiu da escala de baixo né e aí eu botei aqui pra vocês o impossível nunca está fora de alcance eu peguei isso de uma música do meu filho né uma música até de rock uma banda de rock mas eu achei tão interessante o impossível nunca está fora de alcance então pra nos estimular a gente querer elevar a frequência né então como é que eu elevo a minha frequência né a minha vibração como é que eu mudo a minha assinatura vibracional porque assim a sua assinatura vibracional ela que vai te trazer os resultados da sua vida por isso que você precisa prestar atenção como é que eu estou como é que está a minha vibração dependendo de como ela está você vai conseguir o que você quer ou não e aí você vai parar de dizer que que você tem azar que nada acontece pra você que com você sempre tudo foi assim aquela síndrome de Gabriela né eu morri assim você sempre assim me chamo Gabriela né eu nasci assim né pois é então alguns passos importantes para a elevação da consciência autoconsciência o que significa isso comece a observar o seu ambiente como está o seu ambiente e quem são as pessoas que você tem relação comece a observar e aí você vai observar assim quando a gente se orienta nesse sentido a gente começa a perceber quem são as pessoas negativas que estão perto de mim claro que algumas pessoas são da nossa própria família né eu sei então a gente precisa se blindar né existe forma de você se blindar uma das formas de você se blindar é você ter em mente o significado do seu alto valor quando eu me valorizo olha o que eu vou falar para vocês quando eu sei quem eu sou da minha história o que eu fiz para chegar até aqui todo o meu esforço todas as minhas renúncias eu não vou deixar uma pessoa me diminuir ela até pode fazer isso porque ela tem um livre-arbítrio né mas só que eu não vou vibrar nessa frequência porque eu sei quem eu sou qual é o tipo de pessoa que eu sou e isso quando você tem isso muito forte que é o seu sistema de alto valor alto respeito ninguém consegue derrubar você vai tentar tudo bem é o direito que aquela pessoa tem mas é meu direito também acreditar em mim ter autoconfiança trabalhar isso então se você fizer isso se você trabalhar o seu alto respeito o seu alto valor ninguém vai conseguir fazer nada com você isso é uma forma de blindagem a pessoa ela vai desistir porque ela vai ver que ela não conseguiu nada ela tentou uma, duas plano um plano dois plano três nada você continua mesmo chuvas e trovoadas e você continua lá firme então ela vai desistir é até engraçado chuvas e trovoadas nossa mas ela continua mesmo não mudou nada não consegui nada aí ela vem para outro lugar pode até insistir então assim a autoconsciência onde que eu estou como é que está meu ambiente como é que está minha casa ela está vibrando positivamente como é que eu estou isso é a primeira coisa o contato com a natureza é muito importante o contato com a natureza a natureza ela tem uma alta vibração então você passa a ter contato com as plantas com a cachoeira você fazer um passeio a natureza está mais próximo dos animais fazer disso é algo regular não é uma vez uma vez ou outra hoje foi maravilhoso eu fui no jardim botânico fui à praia mas isso fez uma vez só você precisa colocar isso na sua vida se ligar à natureza para você poder se fortalecer atenção atenção aos seus pensamentos isso aqui eu acho que é um dos passos mais importantes o que eu estou pensando mesmo tem uma pergunta que eu sempre faço eu não sei por que eu não fiz hoje o que você pensa e sente a maior parte do seu tempo pensa sobre isso ninguém te faz essa pergunta o que eu penso e sinto a maior parte da minha vida se você se questionar você vai dizer assim nossa então é por isso que está acontecendo isso acontecendo aquilo porque olha só como estão meus pensamentos diários a gente nem para para pensar porque você está tão acostumado a ficar no celular nas redes sociais ficar preso à consciência de massa que você se perde de você não é à toa que as pessoas estão ficando tão deprimidas não sei se vocês concordam tão deprimidas até crianças estão entrando em depressão adolescentes jovens estão entrando em depressão meditação muito importante você meditar não é Mila muito importante você meditar você tirar um momento da sua vida para você poder meditar respirar entrar em contato com você com a sua vibração com o universo isso é muito importante pare de reclamar nossa lamúria é uma coisa muito ruim gente e assim quanto mais você reclama piora mais não é verdade? se você reclamar do trânsito ele vai piorar se você reclamar que fulano fulano vai fazer pior por quê? porque nós somos frequência energia e frequência tudo frequência lembra do Nikola Tesla? tudo é frequência então se você ficar naquela frequência de lamúria de reclamação o seu coração vai se comunicar com quem? com energias ruins o coração o coração agradecido se comunica com Deus e o coração laborioso se comunica com o diabo diabo só para ilustrar não é que existe o diabo só para ilustrar está ilustrando o que? está mostrando o que? você está se comunicando só com coisa negativa então o resultado que você vai ter final é coisa negativa doença pobreza problemas nos relacionamentos não é isso? e muito mais amor próprio é o que eu estava falando agora do alto valor amor próprio antes de eu amar alguém eu preciso me amar ame-se faça as coisas que você gosta de fazer divirta-se lá embaixo tem diversão muito importante você se divertir ah mas eu não tenho tempo de me divertir tudo crença limitante tudo desculpa para você continuar naquela frequência da mágoa do ressentimento eu sei que eu estou batendo direto nisso mas isso é o mais importante para você vibrar na quinta dimensão para você vibrar numa vibração mais alta para você mudar a sua vida é mudar a forma como você pensa e sente eu sei que pode parecer até um pouco cansativo mas é isso não tem a senha é essa muda o pensamento e sentimento que tudo vai mudar gratidão nossa sem palavras coração agradecido fica diretamente ligado a Deus ligado aos espíritos maiores ligado realmente às dimensões maiores cocriação de aquela perguntinha que eu acabei de fazer o que você pensa e sente ao longo do seu dia então é para você pensar se você puder anotar essa pergunta e responder ela para você todo dia você pergunta isso para você o que eu estou pensando mesmo o que eu estou emitindo que sinal eu estou emitindo para o universo seu mundo presente e futuro ele é afetado pelo sinal que você está emitindo exatamente agora o que você está pensando agora esse sinal você está emitindo para o universo e aí vai vir o retorno se for bom maravilha se não for não será maravilha quem você é nesse momento e o que você pensa causa uma energia muito poderosa no universo a mesma energia que cria mundos olha só o teu pensamento e o teu sentimento ele é tão forte que ele pode criar mundos não agora nessa frequência que nós estamos mas os mestres ascensionados planetários e cósmicos eles constroem os mundos com o pensamento e o sentimento deles através da respiração vocês já ouviram falar sobre isso a respiração cósmica através do trato respiratório você pode criar mundos criar planetas um dia nós chegaremos lá ainda vai demorar né gente um dia nós vamos chegar lá mas o que que é isso é o resultado de seres elevadíssimos que elevar a frequência deles ao ponto de poder criar mundos então a gente pode cocriar o nosso mundo aqui mesmo a gente pode viver melhor aqui na terra né e ajudar a terra a ela se realizar também né então a atenção que você dispensa ao pensamento te convida a entrar na sua experiência a sua experiência é o resultado do teu pensamento e sentimento diário pensem sobre isso não fiquem com sono não achem cansativo pensem sobre isso eu não estou aqui hoje à toa hoje é um marco dia 31 de agosto de 2023 o início de uma mudança para muita gente que queira como sintonizar mesmo na quinta dimensão eu já falei vários comportamentos que a gente pode utilizar mas existem alguns comportamentos especiais tá use as palavras existe uma linguagem na quinta dimensão tá as pessoas que vibram na quinta dimensão elas tem uma outra maneira de falar não é um dialeto novo né a gente vai continuar falando em português porém você vai usar as palavras e expressões de uma outra maneira use palavras e expressões para construir e claro que isso é um desafio enorme porque a maior parte das pessoas elas falam muito do negativo né eu vinha de táxi para cá junto com o Celso e foi até o Celso que me observou isso né o motorista ele começou a reclamar das ruas do centro da cidade e aí eu fiquei ouvindo ele falando né eu falei assim se eu falar alguma coisa não vai adiantar vai criar uma resistência né aí eu fiquei enviando energia positiva né eu fiquei pensando assim nossa como as pessoas elas estão tão acostumadas a reclamar elas não não agradecem nada né naquele momento ele estava com dois passageiros ele estava ganhando dinheiro né ele estava com o carro dele trabalhando ele poderia não estar trabalhando olha só como é que você vendo a vida de uma outra maneira muda tudo e aí eu fiquei assim olhando para ele eu falei agora não cabe falar nada né mas eu vou vibrar por ele eu fiquei vibrando então assim use as suas palavras para construir mesmo que você esteja observando que aquela pessoa ela não está agindo corretamente ela poderia ter feito diferente sim poderia sim e a gente sabe que sim mas lembra que a maior parte está vibrando em 178 hertz e o que eu vou fazer então com essas pessoas reclamando se eu puder falar alguma coisa eu vou mostrar alguma coisa para ela se ela resistir eu não vou ficar insistindo eu vou vibrar por ela se não der para eu falar nada eu vou ficar só vibrando por ela e isso eu já estou fazendo alguma coisa pelo menos eu não estou concordando ah é isso mesmo essas ruas aí começa todo mundo a falar das ruas e aí o negativo entra tá saia da polaridade isso é uma coisa é uma atitude de quinta dimensão sair da polaridade feio bonito certo errado isso não essas expressões não existem nas pessoas que vibram na quinta dimensão por quê? porque a gente entende que tudo é útil todas as informações tudo que está acontecendo é útil então não existe julgamento em quinta dimensão você para de julgar ah então eu eu viro um banana eu não vou ter opinião não não se trata disso se trata de ver de uma outra maneira de você não ser mais um com as palavras destrutivas liberte-se de mágoas e ressentimentos isso aqui gente o perdão perdoa geral vai fazendo assim perdoa agora daqui a um tempo vou me acostumando aí perdoa outra pessoa vai perdoando geral porque senão você fica preso nessa energia de terceira dimensão o que que é a energia da terceira dimensão competição materialismo puro doença violência mundo dual isso que é a terceira dimensão é o que a gente está vendo por aí né olha a importância de pular da terceira para a quinta né uma necessidade emergente porque senão a gente vai ser destruído né então liberte-se das magas e dos ressentimentos liberte-se do boné velho emocional porque senão você não vai conseguir ter uma vida melhor não é nem que você vai vibrar na quinta dimensão você não vai conseguir melhorar a sua vida você vai ficar preso é tão bom a gente se libertar o perdão ele liberta mais a gente do que o outro né diz que sim hein gente evite a linguagem que o mantenha preso em 3D exemplo eu tenho o que eu tenho o que é terrível você fica preso eu escolho não é fulana vamos na palestra da Simone Frazão eu tenho que trabalhar olha como poderia ser diferente hoje eu vou trabalhar mas numa próxima eu irei isso é um pensamento de quinta dimensão é um pensamento positivo aí eu tenho o que eu tenho o que denota sofrimento um pesar ai meu Deus eu tenho o que você não tem nada você sempre tem uma opção até mesmo nos acontecimentos dito negativos nós temos uma opção que é a liberdade de reagir diferente como que eu reajo a isso ou aquilo você é a única pessoa que pode escolher então em quinta dimensão a gente não tem esse sofrimento você pode esticar o tempo olha só que interessante ou seja criar um tempo divino a física quântica fala sobre isso esticar o tempo vou dar um exemplo bem prático você tem um encontro às 19 horas e aí você por alguma razão você acha que vai se atrasar porque você realmente deixou de fazer isso ou aquilo o que você vai fazer? você não vai se preocupar mais o que você vai fazer? você vai ficar proativo você vai entrar e você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para você realmente chegar no local e não olha para o relógio isso já foi provado se vocês quiserem experimentar depois bota lá no Instagram da Simone arroba cromovida olha é isso mesmo faz essa experiência você vai vai me atrasar para de se preocupar para de se preocupar começa a ser proativo faz o que tem que fazer se arruma e vai embora isso é você criar um tempo divino o que pode acontecer? pode até acontecer da pessoa que você marcou ela desmarca com você isso é muito comum a pessoa fala assim olha pode eu posso vamos remarcar para meia hora depois isso acontece demais ou então a reunião ia começar a tal hora não começa porque o mundo espiritual ele se movimenta para você nós somos co-criadores aí você criou um tempo divino você pode esticar o tempo outra coisa é você não botar o relógio para despertar você confiar na sua orientação você coloca lá eu preciso acordar a tal hora você vai acordar antes do relógio ou então você vai acordar exatamente no horário isso acontece muito comigo isso já é comum comigo acontecer e assim de uma maneira mais extraordinária esticar esse tempo é você lidar com os estelares com as civilizações mais evoluídas como por exemplo os arcturianos eu falo dos arcturianos porque eu acabei me profissionalizando com essa energia eu hoje dou iniciações dos arcturianos e quando você usa essa frequência deles realmente é incrível eu tive vários exemplos na minha vida que mudaram tudo eu fiquei assim fiquei de boca aberta tá até porque o tempo ele não é o tempo que você imagina na verdade agora não são que horas são pelo tempo da terceira D 3 e 36 só que na verdade não é 3 e 36 nós precisamos dessa demarcação do tempo para a gente se orientar porque na terceira dimensão a visão ela é fragmentada mas quando você entra na vibração da quinta dimensão a sua visão é feita um tóton você entra na unidade você entende que não existe esse tempo a verdade é atemporal tanto que em quinta dimensão você não envelhece você não envelhece você não adoece porque você chegou num tal nível de vibração e você se ajustou com o tempo de uma tal maneira que não é esse tempo que não precisa mais envelhecer não precisa mais ficar doente você se elevou você conheceu a unidade a unidade não tem essa coisa de passado e futuro isso é coisa da terceira dimensão o passado ele já foi referência o futuro você nem sabe o que vai acontecer você até pode fazer uma projeção claro você pode se planejar mas não fique muito preocupado com isso entendeu se preocupe mais em viver um hoje ou agora esse momento que eu estou vivendo ele é ele está criando o meu futuro o meu passado vamos dizer assim na linguagem da terceira dimensão passado e futuro mas só existe o presente o que você fizer desse momento agora vai desenhar toda a sua vida para lá vocês entenderam gente mais ou menos desconectar da consciência coletiva isso é bem difícil porque a maior parte de nós está muito conectada com a consciência de massa então vai acontecer um evento aí fica todo mundo voltado com aquele evento e com isso você deixa de entrar em contato com você tudo bem de vez em quando você vai lá no jogo do Flamengo Fluminense é bom se divertir mas você ficar o tempo todo voltado para isso gente vamos combinar que você vai viver para isso você vai viver pela consciência de massa pelas egrégoras e as egrégoras a gente traz seu coração para cá as egrégoras elas podem ser positivas ou negativas e geralmente as egrégoras de massa elas são negativas e aí a gente volta para casa com as vibrações desarmônicas do nosso campo quântico do nosso campo áurico aí chega em casa briga com a mulher briga com os filhos às vezes termina-se o relacionamento ou isso pode ir também para a área profissional eu discuto com o chefe né desfaço sociedades por causa de vibrações desarmônicas frequências que eu absorvi lá na consciência de massa então estou falando para você ficar sozinho estou falando para você ser mais seletivo para você dar mais importância para você para os seus sentimentos para o seu corpo sabe o que você quer como resultado tá e finalmente né você também pode ativar a sua glândula pineal né o Edgar Cayce um importante curador psíquido ele era clave evidente no século XX ele disse para a gente manter a glândula pineal ativada funcionando e aí a pessoa não ia não envelheceria né segundo esse autor né esse esse estudioso tá como é que a gente pode ativar a nossa glândula pineal né a glândula pineal é aquela que está né é do tamanho de uma ervilha a glândula pineal ela é a sede da alma é o nosso contato com Deus né as pessoas não dão importância principalmente a medicina ela não dá importância para a glândula pineal no entanto ela é de suma importância para a nossa vida espiritual emocional e quando ela está ativada a gente consegue um estado de saúde de ânimo muitas pessoas têm depressão porque elas têm essa glândula calcificada e como é que ela fica calcificada má alimentação uma alimentação a base de gorduras e a base de açúcar em excesso né produtos industrializados então se você fizer uma alimentação mais orgânica hoje em dia a gente tem como eu falei assim isso está mudando muito no nosso mundo né as pessoas estão cada vez mais voltadas para a alimentação natural então uma alimentação mais orgânica a base de grãos verduras né folhas frescas sucos beber bastante água fazer exercícios meditar a meditação ativa a glândula pineal e há quem diga também que a pasta dental que contém muito flúor né ela calcifica também a glândula pineal então hoje eu acho que no mercado já existem pasta dental sem flúor tá eu não sei porque eu não costumo fazer isso mas eu sei que existe tá é uma maneira de você descalcificar a glândula pineal e existem exercícios dirigidos que você também pode ativar a sua glândula pineal inclusive ativar alguns pontos no cérebro como aqui no frontal a pineal e a carótida que é uma glândula etérea ela não é física exatamente isso na minha terapia de acesso à quinta dimensão eu faço essa ativação junto com outras ferramentas também tá prepare-se para uma grande mudança né que a terra vai passar aliás ela já está em curso né vocês concordam com isso a terra está numa grande mudança venha estudar e se preparar para entrar em quinta dimensão essa é a proposta da Simone Frazão tá de você se preparar estudar para você entrar na quinta dimensão obrigada eu preparei um curso é um curso de formação são cinco meses de formação eu já estou já com três turmas a primeira turma já vai entrar no nível dois que é o nível mais avançado tá e desenvolva agilidade para solucionar problemas e inverter as energias negativas através dessa vertente desse curso que eu criei eu ajudo as pessoas a ter mais agilidade para solucionar os problemas tá da vida dela torne-se um cocriador e transforme sua vida de familiares amigos e clientes e aí está o curso vibrando na quinta dimensão ele vai ter início dia 11 de setembro a quarta turma vai ter início dia 11 de setembro online cinco meses com aulas semanais tá e ali é a minha turma lá na Cândido Mendes lembra Mila acho que você não está ali não é uma das minhas turmas né eu fiquei seis anos dando aula na Cândido Mendes uma turma atrás da outra e e é isso gente teria muito mais a ser falado eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma maneira tudo que foi falado aqui possa vibrar no coração de vocês que vocês se interessem em elevar a frequência e qualquer coisa eu estou à disposição é só me procurar arroba cromovida estarei à disposição gente muito obrigada ao coronel Ivan por essa grande oportunidade muito obrigada a Deus a espiritualidade que me deu essa oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje eu estou muito feliz por isso tá e tem mais uma última coisa que é o mantra que ativa você entrar na quinta dimensão tá e esse mantra ele é assim você vai colocar a mão se vocês quiserem fazer vai colocar a sua mão dominante você vai imaginar uma estrela saindo da sua mão dominante e você vai dizer assim eu desejo pra mim e pra todos os meus contatos um dia de paraíso na terra eu desejo pra mim e pra todos os meus contatos um dia de paraíso na terra ativando a quinta dimensão agora gratidão 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 e é isso gente muito obrigada gratidão total 15 minutos para perguntas por favor pergunta bem direta porque senão não vai dar tempo tá bom mestra mestra Simone Frazão quem tá falando ah sim parabéns pela sua palestra nos alertou e mais ainda nos faz vivenciar a cada momento o que nós temos que ser sentir e agir equilibradamente né nos colocou nessa dimensão principalmente que a distância para essa dimensão é simplesmente o pensamento conforme está bem explícito na sua palestra e a vontade de nós vencermos as montanhas dentro de nós para chegarmos até lá porque vencer as montanhas externas não significa muita coisa a não ser para algum processo que nós estejamos vivenciando em defesa de algo mas a pergunta que eu faço é a seguinte se nós estamos com pensamento de distância ou a terra tem 14 bilhões de anos o universo 14 bilhões de anos a terra 5 bilhões de anos e nós 400 mil anos estamos vencendo e vencemos muita coisa pela ciência parca dos homens é que a gente não vê mas assim num cômputo geral nós já vencemos bastante chegamos até aqui perfeito então é essa forma de pensar que nos ensinou de pensarmos diferentes proativamente inclusive eu pergunto essa forma de pensar a distância de um pensamento eu acho que o sentir pensar e agir aquilo e puradamente do jeito que a mestre nos mostrou isso é muito importante muito inclusive essa trilogia que você falou do sentir pensar e agir já se via isso nas civilizações antigas os povos os egípcios os maias e outros povos eles já tinham essa orientação justamente desse equilíbrio pensar sentir e aí você quando eu penso positivo ajo sinto eu vou eu vou quando eu quando eu penso sinto eu vou agir de acordo com essa congruência aí exatamente isso eu acho que a gente tem que voltar a fazer isso acho que nós nos perdemos com o advento da revolução industrial com o advento da tecnologia eu não estou falando mal da tecnologia porque ela é super necessária mas eu acho que a gente se perdeu pelo meio do caminho e agora a gente está tendo que fazer o retorno para casa e aí está sendo um pouco pesaroso porque nós nos afastamos muito você falou de afastamento nós nos distanciamos muito da essência e agora a gente está tendo que fazer esse trabalho de casa esse retorno e dar trabalho não é uma coisa apesar que a espiritualidade está nos trazendo assim várias ferramentas valiosas para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais rápida e mais harmônica mas o afastamento foi grande você tem razão foi muito grande então agora a gente está tendo que voltar para casa não é fácil mas é possível não sei se eu te respondi te agradeço pelas suas palavras boa tarde boa tarde muito obrigada tem tudo o momento que eu estou vivendo amanhã eu vou fazer inclusive um curso curso não uma terapia multidimensional com os acturianos olha que maravilha parabéns muito impressionada os acturianos eles são extraterrestres você poderia me explicar são como nós também somos nós não somos daqui então a gente pode dizer que nós somos extraterrestres nós viemos de outros órbios e sim os acturianos eles são do planeta Arcturus que fica 36 anos longe da terra na constelação de Butz o pastor então é muito longe e os acturianos eles são seres de quinta dimensão eles já venceram o medo eles já venceram tudo que a gente tem dificuldade eles já venceram e eles estão atualmente no planeta ajudando que a gente evolua nós somos o protótipo de Arcturus por incrível que pareça nós somos o protótipo deles nós vamos ser iguais aos acturianos daqui a um tempo por isso que eles estão espalhados com as suas naves estelares em todo o globo terrestre todo o órbio planetário estão assim com as naves acturianas e a linguagem da luz que é diferente da linguagem a linguagem queilanta é a linguagem da luz ela já está espalhada com as geometrias sagradas que foram implantadas nas plantações é chamado de crop cycles para que as pessoas que já estão preparadas possam acordar então muitos de nós já estão preparados aquela coisa de quando o aluno está pronto o mestre aparece então graças aos acturianos nós não fomos destruídos e nem seremos por pior que a gente esteja observando por aí não sei se eu te respondi e eu acho que você vai gostar bastante dessa terapia arturiana os arturianos eles são a civilização mais adiantada de toda a galáxia eles são muito amorosos e usam muito a terapia do coração né parabéns obrigada mais alguém? falem agora ou cálice para sempre a primeira sobre o pêndulo e a segunda sobre a pineal é verdade que nos primeiros cursos que eu andei fazendo na década de 70 para 80 de radiestesia alguns radiestesistas diziam que na hora que vai fazer a medição da energia da casa que tem que segurar o pêndulo com a própria mão e outros defendiam a opinião de que para fazer a medição tinha que botar o pêndulo em algum carrinho em alguma coisa para distanciar a energia da própria do próprio medidor entendeu? para não interferir na energia do pêndulo qual é a sua opinião? a minha opinião é que você pode usar o pêndulo na sua mão pois é e uns diziam que não tinha que botar o pêndulo num carrinho em alguma coisa para ele não pegar a energia do medidor do que estaria segurando as opiniões divergiam e a outra sobre a pineal que falavam também na época de que a pineal lá na Europa já foi pesquisada em cabeça de paranormais que toparam entrar em tomografia e ressonância magnética e que a glândula pineal foi constatada que nesses paranormais é maior e mais acelerada isso é verdade? isso está sendo pesquisado? eu desconheço essa informação posso até no futuro poder estudar sobre isso e esclarecer eu nunca ouvi falar sobre isso isso é verdade sim isso é verdade é uma representação da glândula pineal desse contato que eles ativam muito a glândula pineal com as suas práticas sim é a sede da alma o que eu falei é a sede da alma quer descobrir sobre o universo descalcifica a sua glândula pineal você vai entrar em contato isso eu vou ficar te devendo essa informação eu vou ficar te devendo se ela é mais acelerada ou maior eu sei que ela é do tamanho de uma ervilha e poderosa se alguém tiver alguma informação a esse respeito eu nunca ouvi falar sobre isso como descalcificar através de uma alimentação mais saudável através de frutas verduras evitar açúcar alimentos industrializados meditar e tem outras maneiras também através das terapias através da terapia dos arquiturianos através dessa terapia que eu criei de acesso à quinta dimensão tem cristais cristal de selenita e outros cristais mais avançados também podem fazer essa ativação tá bom? não sei se eu te respondi olha infelizmente a hora a gente chegou ao limite que a gente poderia ir eu queria agradecer assim como agradeço a presença de todos aqui agradecer a Simone de estar aqui conosco e a gente sente aqueles que acho que a maioria tem aqui a egrégora é uma preocupação muito grande vocês terem uma ideia como é grégora eu já citei isso aqui uma vez vou até falar mais do que devia na maçonaria tem um rito que a gente usa velas quando a egrégora está positiva dentro do ambiente da loja as velas que é mais de uma ficam sereninhas sem ar é o mesmo ambiente sempre e agora se tiver uma pessoa fora da sintonia fatalmente a egrégora começa a balançar começa a perder aquela consistência positiva e as velas começam a balançar e até a ser consumida mais rápido então a egrégora existe porque realmente tudo é energia e essa palestra de hoje se nada mais tivesse servido será para pelo menos a gente reforçar robustecer a ideia de que nós precisamos nos preocupar com a nossa energia eu vejo que hoje em dia nós já temos mais consciência independente de qualquer religião de que nós somos espírito o corpo Deus colocou no nosso espírito e não o nosso espírito que entrou no corpo essa colocação é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo no mundo que é o máximo que a gente vai conseguir que tentar entender e saber o que é Deus pode desistir que nenhum de nós vai conseguir pelo menos nessa passagem por aqui então eu agradeço muito em nome do clube militar em meu nome particular eu senti que satisfez a minha ansiedade que eu falei que estava de ver a palestra porque a gente fala muito está a quinta dimensão quinta dimensão e é uma coisa que está ao alcance da gente como é bom por exemplo eu tenho um troço em mim que eu falo com orgulho pelo menos o orgulho já me coloca ali num bom patamar eu falo com orgulho eu sou uma pessoa que eu fico feliz de ver alguém estar feliz e isso não é de agora não então não estou falando politicamente correto não é isso eu era garoto eu tinha uma vizinha eu nasci pobre e a minha vizinha ela tinha naquele tempo os mais velhos vão lembrar se inserava o vermelhão do chão com escovão é vai para lá vem para cá e eu vi a Neuza a minha família não se dava muito com a família dela não se falava mas eu garoto era mulher que tinha 6, 7 anos e eu ia lá fugia lá na casa da Neuza conversar com ela aí ficava conversando com ela e tal e aquilo me doía de ver ela fazendo força ali e um dos dias que cheguei mais feliz em casa foi quando eu pude dar a notícia para a minha mãe aí que descobriram que eu fugia para ir lá que a Neuza tinha comprado uma enceradeira olha a alegria de uma criança para ter consciência do que a outra pessoa estava feliz com aquilo ali entendeu então isso é um troço que eu trouxe até hoje podem ter certeza se eu ver um de vocês feliz aquilo vai fazer parte da minha felicidade e eu acho que isso é o tipo do sentimento que uma palestra como essa começa a despertar na gente a gente se entender que o difícil é a gente se entender eu sempre cito aquelas três problemas da nossa natureza ouvir dizer não lidar com a culpa e aceitar a si mesmo como é difícil a gente aceitar a si mesmo então e o aceitar a si mesmo não é só as coisas ruins não é aceitar também as grandezas que a gente traz dentro da gente que Deus não pegou a gente chegou vai lá e tu vai melhorar e só deu coisa ruim não tem alguns arcabouços que a gente traz até talvez de outras passagens com certeza entendeu então eu fico feliz dessa palestra isso veio me ajudar muito hoje eu durmo feliz como a gente costuma dizer em maçonaria fizemos juiz aos metais que nós recebemos muito obrigado e no nome do Dr. Militar muito obrigada passar suas mãos um diploma muito obrigada muito obrigada muito obrigada para a gente irá fora então